Música Oi gente, se você é com vocês, espero que sim Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer o que? Meu dia baseado nas enquetes do Instagram 2 Vocês gostaram muito do primeiro e eu tô aqui fazendo o 2, né? Já falei isso, mas enfim, é isso, nóis, beijo e vamos pra gente Gente, a primeira enquete era se eu chupava limão ou fazesse uma limonada Vocês votaram pra eu chupar o limão, a enquete vai estar passando aqui pra vocês E é isso, vamos chupar o limão, né galera? Gente, eu já peguei o limão, mas e a coragem? Mentira, limão é bom, né? Gente, vamos chupar o limão, né? Que a gente ganha mais, vai vir, para esse, ela tá tipo... Muito bom, vai Muito, não é tão ruim É horrível Que é muito, tipo, muito azedo, sabe? Vai gente, vou mais porque eu fui pouco Gente, já tá bom, né? Deu, né? É isso Gente, a segunda enquete é se eu usasse pijama ou roupa normal A minha roupa normal, no caso, é essa, né? Que eu estava Porque vocês votaram o quê? Pijama A enquete vai estar aqui, ó E é isso Sabe que eu tô dando um beijo? Mas é isso Beijo Com muita vergonha de mim mesma Eu tô de pijama Vocês poderiam ter votado outra coisa Vocês não estão, eu tô com tanta preguiça Que eu, tipo, coloquei por cima E nem é o pijama certo A mim Oi Oi Calma, já já eu vou O meu pai, tipo, vai logo Já vai, não precisa não passar vergonha Olha isso aqui Isso aqui Isso aqui Vergonha alheia Vergonha muito alheia A terceira enquete Era Se Que lugar, tipo, rua ou praça Vocês votaram rua E o que a gente vai fazer lá? A gente vai dançar, né? Ah, não, era pra dançar Então, tipo, a gente vai dançar aonde? Na rua O da Bia também é rua E a gente vai escolher uma música bem top pra dançar Vai ficar top demais com o pijama ainda Lindo demais Agora Agora Olha a onda 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 Olha o cara ali Vai Tá bom já Tá bom? Beijo! Eu não passei tanta vergonha na minha vida Eu não passei tanta vergonha na minha vida Meu pai gravou Ficou muito bom Passou o que? Vergonha Não, eu passei muita vergonha Mas acho que ninguém viu Meu pai falou assim Meu pai falou assim É melhor vocês entrarem que vocês estão um pouquinho feias Porque tipo Vocês estão muito feias pra ficar aqui fora Aí eu tirei a blusa do pijama que tá muito calor gente Aí eu fiquei, não, não vai dar certo E é isso Vamos pra última enquete que tá Como o negócio tipo Oh my god A última enquete era Se eu trollava minha avó ou amigo ou amigo Vocês votaram no que? A avó Top demais Vou ter que trollar minha avó Vó Marlene Ela vai ser a escolhida A enquete vai estar pra vocês verem o resultado E é isso Essa é a última enquete Vamos que vamos né Tô com um pouco de medo Porque eu não sei exatamente o que eu vou falar Mas é isso Vamos pro vídeo aí vai Não sei o que eu tô falando Não sei o que eu tô falando Gente, acho que ajuda ele me ligando Não sei Alô Oi Quem é? Isabela Ah, oi amiga Eu não atendi lá porque eu não tô em casa, tô na rua Amiga, eu preciso falar um negócio pra você Fala Ah, eu não sei como falar amiga Giovana, tava bom, tava muito bem Você gravou aquela outra parte que ela ficou desesperada? Uhum Vira aí Tô tremendo praticamente Chorando no coração Amiga Fala Mãe, eu não tô conseguindo falar, velho Amiga, você tá bem? Não Chora, o que é que eu me desejo? Me conta pra ela manjar o que eu tô preocupada É que eu vou ter que mudar de escola amiga O que? Eu vou ter que mudar de escola Giovana, como assim mudar de escola? É que tipo, minha mãe quer me tirar A gente tá gastando muita gasolina pra ir, tipo E o transporte tá muito caro Giovana, como assim? Como assim você vai fazer minha escola? Tá ficando louca? Não amiga, não toma aqui, toma assim Giovana, eu tô no meio da rua, não brinca comigo, sério Eu vou começar a chorar, para Amiga, é verdade Ai não, não Meu Deus do céu Como assim com essa gasolina, pelo amor de Deus? Ai amiga, ela que falou pra mim Eu também fiquei tipo, mano Não quero sair da escola Mas tipo, do nada ela falou isso É tipo, ela falou assim Ah, você não vai mais estar na fundação Fiquei tipo, o quê? Mano, não posso sair de lá Não, amiga Mas eu acho que é mentira Ninguém chega do nada e falou isso E a fundação é uma aula de escola Como é que ela é na escola? Vai pra colocar aonde? Ah, colocar uma aqui perto que tem Tipo, eu já estudei nela Amiga Oi Você tá me trolando, não tá? Não, amiga Não tô te trolando Por que que eu ia trolar com uma coisa séria dessa? Tá louca? Não sei Eu acho que você tá falando com a Laura Não, não, não Eu não tô falando com a Laura, tá louca? O que que eu tô falando com a Laura? A Laura é nem online, acho que tá Ai, irmã Não, não Tô me sentindo Ai, amiga Eu já não vou embora Amiga, eu também não quero ir embora Mas tipo Acho que é tipo Antes de voltar as férias Eu nem vou voltar pra escola Eu já vou estar na escola nova Como que ela falava de tirar esse ano? Ela vai me tirar antes de voltar as férias, né? Ela já tá tipo Vendo as papeladas já Quem? Ela já vai começar a ver as papeladas, né amiga? Eu não vou conseguir voltar pra escola Tipo, essas férias não Agosto Ai, meu Deus do céu, Giovanna Giovanna, não Meu Deus do céu Sério Eu tô imitando geral Amiga Meu Deus do céu Amiga Que que é isso? Eu não tô bem, sério Amiga Que que é? É Tronave, hein? Ai, Fabi Essa idiota Nossa, sacinha jamais Ai, eu te amo, amiga Ai, eu te amo Ai, eu te amo, amiga Eu te amo Amiga Ai, eu te amo Filha da mãe Não xinga, viu? Pelo amor de Deus, não xinga Amiga Eu tô quase parando, caramba Porque eu não tô Nossa, Giovanna Mano Xinga no WhatsApp, tá? Xinga no WhatsApp Não, eu vou te xingar muito Eu sabia Eu sabia Eu sabia que era trolagem Ai, você é muito linda Nossa, minha filha da mãe Nossa Dá oi pro canal Dá oi pro canal Gente, não se inscreve mais no canal dela Ela é uma chata, ela é uma mentirosa Nossa, minha filha da mãe Eu vou te xingar muito Eu sei Nossa Me chama lá Você não me chama mais, besta Amiga, você sabe que eu não gosto muito de conversar Ela me desligou Gente, espero que vocês tenham gostado Ficou muito boa essa trolagem E é isso Vamos finalizar o vídeo Gente, eu nunca pensei que eu ia fazer uma trolagem Assim, eu achei muito top essa trolagem Porque eu trolei minha amiga Porque eu não consegui trolar minha avó Porque ela não atendia no WhatsApp Nem no celular normal Tipo, ela não atendia Eu falei, vamos ligar pra minha amiga A Isabela atendeu Ela caiu Mas ó Beijo, amiga E ficou tipo Achei muito legal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um like Ativem o sininho E se inscrevam no canal E é isso Beijo Manda beijo Beijo E até o próximo vídeo